O Brasil não tem só uma das maiores cargas tributárias do mundo. Também é um dos países onde é mais complicado saber quanto imposto é preciso pagar. Isso é uma sandália de borracha ou um sapato impermeável? Em 2009, um fiscal da Receita apreendeu um carregamento de crocs no Porto de Santos. Ele achou que a classificação do produto estava errada. A empresa declarou que importava sandálias de borracha. Mas o fiscal disse não, isso aqui é um sapato impermeável. O caso foi parar na Camex, que concordou com o fiscal. A empresa teve que pagar uma multa e passou a classificar o croc como sapato. Mas seis anos depois, outro carregamento foi retido no Porto. O novo fiscal achou o contrário. Isso aqui é uma sandália, é claro, é aberta, tem furos. Como é que vai ser impermeável? E a empresa foi multada mais uma vez. Teve que entrar na justiça de novo para cancelar a multa. A decisão veio em 2017. Croc é sandália. Existem milhares de casos tão malucos quanto esse. A tabela de alíquotas de importação tem mais de 10 mil códigos. Um ácido injetável foi classificado pela Anvisa como produto de saúde. Já a Receita considerou um produto de beleza e multou a empresa. Como cada município e estado pode criar suas taxas de ICMS, as suas isenções, novas regras surgem todo dia. Na verdade, mais de 700 por dia. É tanta regra que nem as autoridades se entendem. Se a empresa obedecer um fiscal, acaba multada pelo outro. Chocolate recheado com biscoito paga um imposto. Mas biscoito recheado com chocolate paga outro. Pão não tem imposto. Mas e farinha de rosca, que é pão triturado? A justiça demorou 11 anos para conseguir decidir. Lembra do Pager ou o Bip lá dos anos 90? O STF decidiu só em 2021 se ele deveria pagar ISS ou ICMS. Tem ainda a substituição tributária, que é um caos quando as indústrias pagam um imposto baseado no preço de varejo de um produto. Quem estima o preço de tudo, em todos os lugares, são os fiscais das receitas estaduais. Dá confusão, claro. E essa confusão vai parar na justiça. Difícil achar um país com mais disputas tributárias e que gasta mais tempo e dinheiro com isso tudo. Chamo de sistema, mas o melhor nome é manicômio tributário. Eu sou inteiramente favorável à questão da reforma tributária. Este governo há de ser um governo reformista. E se é assim, por que não levar agora adiante a reforma tributária? Cobre o seu deputado. O Brasil precisa acabar com essa loucura o mais rápido possível.